Música Olá, começando mais um programa Opinião aqui pela TV Cidade, pra Jacareta e também pra São José. Obrigado a você pela audiência, pelo carinho, sempre, de sempre, conosco aqui, aqui no programa, aqui nesse debate que acontece entre eu e o Veloso, já há alguns meses, com muitos assuntos importantes. Veloso, tudo bem? Tudo bem. Boa noite a você, telespectador. Muito obrigado também pela audiência. Nós estamos muito felizes de encontrar as pessoas na rua e dizer que está assistindo o nosso programa. Veloso, pra começar hoje a opinião, o que você tem de interessante pra que eu possa brigar com você? Eu quero brigar com você hoje. Estou bem animado hoje pra brigar com você, Veloso. O que você tem de interessante hoje aí? Eu acho que pra todos nós é interessante que Jacareí está conseguindo erradicar o analfabetismo. Ou seja, o número de pessoas que não sabem ler e escrever é muito pequeno, está abaixo daquele considerado crítico pelas organizações que controlam isso. Os dados foram obtidos através do IBGE, quer dizer, do censo. Então, nós estamos bem nesse sentido. E uma coisa que colaborou, eu vi matéria a esse respeito, uma coisa que colaborou também, e de um lado parece negativo, mas está sendo positivo, é a internet através das redes sociais também, que as pessoas agora querem, né? Todo mundo quer participar de rede social e acaba sendo uma doença benéfica, digamos assim. E uma forma de as pessoas vão aprender a ler e escrever. Agora, com um detalhe, aí eu vou até contestar alguma coisa em sentido. Quando se fala em analfabetismo, está erradicado? Agora, as pessoas estão tendo mais acesso às informações digitais, à internet, às redes sociais, estão mais comunicativas? E como fica a língua portuguesa? Quando você entra na internet e começa a ler, gente, dá desespero, né? As concordâncias verbais, os erros de ortografia são gritantes, né? Então, acho que também o que aconteceu é um lado positivo, que as pessoas estão tendo mais acesso à informação, agora está tendo uma banalização da língua portuguesa também, né? E o interessante é que as pessoas, eu tenho conversado com algumas pessoas a esse respeito, e muitas pessoas até rejeitam um trato melhor com a língua portuguesa, porque, na verdade, a nossa prática, a pátria é a nossa língua, né? A maneira com que nós nos comunicamos. O Brasil é uma grande nação porque, de ponta a ponta, a gente fala o mesmo idioma, mas não escreve bem o mesmo idioma. Mas isso é outra história. Não é muito bem verdade também, não. Não vou dizer que, de ponta a ponta, escreve o mesmo idioma, é o mesmo idioma, porque, na verdade, é brasileiro falando a língua portuguesa com vontade de falar a língua inglesa. Mas essa é a realidade, né? Todo mundo tem... Tanto é que muitas palavras em inglês já foram aportuguesadas, se acerta o termo, você que é da Academia Jacariense de Letras, pode me corrigir se estiver errado. Então, todo mundo quer chegar e ter uma noção melhor. Agora, que a coisa... Tanto é que o professor Pasquale e o Pimentel, lá de Brasília, é um autor também, não me lembro o nome dele, Hernando Pimentel, foram convidados para ajudar na comissão que vai estudar aí a reformulação, uma nova reforma da ortografia. Porque o que está aí realmente é um absurdo. E o que eles falam sobre a língua portuguesa, só venta. Até na internet, você pode consultar aí o Pasquale Neto e também o Hernando e Pimentel. Realmente, a coisa é complicada. Então, o que que é? É tentar... A língua portuguesa, todo mundo fala isso, é a língua mais difícil do mundo para se falar. Eles querem dar uma adequada para que todo mundo possa falar corretamente, se expressar corretamente com isso, todo mundo sai ganhando. Porque como está hoje, ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Esta é a realidade, no meu ponto de vista. Pois é. E exatamente essa defesa da língua, chega num ponto que a gente fica numa situação difícil. Veja você, o jornalismo, por exemplo, procura usar uma linguagem que todo mundo entenda, que todas as pessoas entendam. Mas que, de repente, você vê que uma parte da população, que poderia se dizer que é culta, começa a transformar a língua, como você disse há pouco, através das redes sociais. Então, quando você ajeita de um lado, alguém desajeita do outro. Você concorda, Grifio, João Veloso, que hoje a gente é das antigas, a gente melhorou... Está falando por você. Não. Por favor, foca bem nele aqui, beleza? Isso. Obrigado. Agora volta para mim. Toda redação de jornal, toda redação de jornal, tinha um manual de redação e estilo. Hoje isso não existe mais. Hoje a pessoa chega, o jornalista chega, escreve do jeito dele, passa na mão do editor, ele dá um tapa e manda para frente. Em conclusão, saem textos com vários erros, gravíssimos de língua portuguesa e, lamentavelmente, quando você vai para a internet ou para a imprensa escrita, irradiada ou televisionada, televisão e rádio, a coisa ainda fica pior ainda. Então, você não tem mais um padrão de língua, nem para o jornalismo. Que saiba para o dia a dia das pessoas. Então, a gente vê, na semana passada, foi na semana passada, eu vi num jornal, um candidato, deputado, que falou que o trabalho dele vai ser todo voltado à educação, porque a educação no país está muito ruim e foi por aí. Só que ele que escreveu o texto, no primeiro parágrafo, tinha pelo menos três erros. Quer dizer, como é que ele pode ser um batalhador pela língua portuguesa e ele escreve errado, e não são aqueles erros que muitas vezes você dá até para passar. São erros grosseiros. Então, a coisa está realmente feia nesse ponto. Tomara que se vier, já que é inevitável que venha uma reforma, que venha uma reforma boa, pelo menos, que a gente acabe se entendendo. Porque a língua é feita para a gente se comunicar. A hora que você distorce aquilo, você comunica mal. Quando você comunica mal, você só pode encrencar com a pessoa, porque você fala uma coisa, ela entende outra. Quando entende uma coisa boa, tudo bem, mas quando entende ruim, é pior. Isso é para mim ou não? Não, eu imagino. Não, não é? Então, está bom. Então, quero mandar um abraço aqui para a Marisa Souza, a Maria Auxiliadora, a Marlene, o Marcelo, o Zilmar, a Cristina, a Vera e também o Rodrigo, o pessoal que assiste e acompanha toda semana aqui, o nosso programa aqui, pela Telecidade, em nossa opinião, o pessoal do Jardim Califórnia também, e do Jardim Luísa. Obrigado pelo carinho. O nome do assunto que virou, vamos falar aqui sobre a Polícia Militar de São José dos Campos, que teve um trabalho meio surreal essa semana, e até um trabalho muito bacana, para salvar vidas. Eles foram convocados para fazer transporte de transplante de órgãos a São Paulo, lá no hospital Einstein, uma criança acabou perdendo a vida, infelizmente, mas em razão da depender da vida, acabou salvando a vida de muitas outras pessoas. Cinco pessoas. Que trabalho, você está sabendo da história, né? Então, aí eu fiquei o nosso respeito aí, ao trabalho da Polícia Militar, que é o pessoal do AIG aí, que não me deu esforços, para poder fazer com que esse transplante chegasse, esses órgãos chegassem a tempo em São Paulo, e com isso fossem transplantados em outras pessoas. Bonito isso, foi um passo para frente, né? Porque além de... Você tem igual que o senhor Ronaldo, sabia? O que que eu fiz? Eu fico olhando para o monitor assim, ó, olha aqui, olha aqui, só faz assim, ó, arruma o cabelo, no meu caso eu não tenho, né? É que a produção disse que a minha mão sai fora da... Não vou falar, vou falar sério, vou botar no assunto aí da Polícia Militar, e que nesse trabalho... Pois é, não só de defender vidas, como ir além, promover a vida, porque no momento em que faz um trabalho organizado, de transporte de órgãos para salvar outras vidas, elas foram um passo além da defesa da vida. Eles levaram alguma coisa, trabalharam em cima de, de praticamente permitir com que algumas pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida, né? Pelo menos. Outra coisa, depois de dois meses no início do bombeamento de água da reserva técnica do sistema Cantareira, a Sabesp informa que poderá ter água em outras duas reservas profundas. O que isso quer dizer? Que a coisa está muito complicada por falta de chuva. E agora do sistema do Alto TT, a partir de agosto, para abastecer a região da Grande São Paulo. Em nota, a Sabesp informa que poderá, indica que poderá pegar água, sabe na onde? em Ponte Nova, que fica lá perto de Salesópolis, ou se não Salesópolis, Paraitinga, Biritiba Mirim, Jundiaí e Taiasupeba. Coisa mais feita que se imagina, né? São Pedro, se se candidatasse a alguma coisa, dessa vez não ganharia, porque estamos dependendo dele, parece que ele está fazendo alguma coisa para que não chove. Você vê a previsão de tempo para o nosso, para a nossa região, sempre fala, tem uma moça do tempo que até que dá uma certa risadinha sarcástica, São Paulo não vai chover, parece que ficou uma brincadeira, a coisa está feia para o nosso lado. É, mas a tendência é chover agora a partir de setembro, outubro, né? De que ano? Deste ano, se não chover, agora nós estamos em plena estiagem, essa é a realidade, é a época de seca mesmo. Agora, se não chover, até aí, até março do ano que vem, aí realmente... Março do ano que vem já dá um ano de sem chuva, quase. Dá aí para mais, né? E é coisa que está muito complicada, porque... Mas o que eu estou achando interessante, Clemente, é que estão achando outra reserva, porque até agora a gente não sabia nem daquele reserva morta. Aí usamos a reserva morta, agora tem mais uma ainda para usar, pô, onde vai? Eu não sei se você sabe disso, mas parece que tem aqui na região, ou na região sudeste, na região sul, e pega uma parte da região centro-oeste, o aquífero, aquífero, né? Aquífero de... Guarani. De Guarani. Aqui, eu tenho um ponto aqui, segura onde comigo aí, então. Aquífero Guarani. E parece que estão caminhando para acabar com ele, né? Porque estão extraindo areia, a tendência é que esse aquífero venha a ser aí contaminado e ninguém faz nada. Onde é que está o meio ambiente? Do município, do Estado e da União. Já são graves como estão. E tem nego aí, extraindo areia, que não deveriam estar fazendo isso. Inclusive, o impacto ambiental realmente é violento. Então, o próprio homem está acabando com a natureza e o Estado, Estado, quando eu falo Estado, eu falo as três, os três órgãos do Estado, que é município, Estado e União, não fazem nada para coibir sobre coisa. A coisa é grave. Se isso realmente deve... Eu não sei se é verdade. Estou dizendo que ouvi esse comentário. Eu tentei levantar, ainda não consegui. Mas se isso foi verdade, onde é que estão as autoridades desse país que não fazem nada. Fazem vistas grossas uma coisa tão grave assim. Você falou agora em extração de areia. Eu me lembro, hoje nós estamos gravando esse programa na quarta-feira. Hoje a CETESB fez um voo de helicóptero na nossa região, aqui em Jacareí e também em outras cidades. E a coisa que eles viram é muito preocupante. Porque existe uma necessidade, existe um acordo dos extratores de areia de repor o meio ambiente quando eles retiram a areia do local. Isso não está sendo feito. Eu vi algumas imagens da areia retirada, da situação dos portos de areia filmada de helicóptero. A coisa é bastante assustadora. Isso vai dar um problema muito sério em pouco tempo se não se tomarem uma providência urgente. Vai ser mais ou menos com uma falta de chuva. Isso aí se fala há mais de 10, 15, 20 anos se fala no problema da degradação do meio ambiente, principalmente pelos areeiros. E foram feitas discussões, aconteceram várias reuniões em Câmara de Vereadores, vereadores levantaram a bandeira para isso, outros acabaram, não, deixa para lá, estavam aqueles famosos conversas entre vereadores e também os interessados na coisa e acabam a coisa sendo abafada, né? Alguma coisa está à medida, melhor de um lado, pior do outro e aí a coisa volta, passa um tempo e a coisa volta. Então é preciso que as autoridades olhem com mais coragem para esse tipo de coisa. Principalmente... que ninguém quer pegar. Mas tem que pegar, né? Principalmente o Ministério Público, né? O meu setor de meio ambiente do Ministério Público, né? Que a função dele também é esse tipo de coisa, fiscalizar isso aí, né? Então... Quem escolhe a carreira de governante municipal ou de autoridade municipal ou de autoridade desse gênero tem que cumprir o que escolheu, né? Nós não podemos... Não seríamos as nós... Não seríamos nós que deveríamos estar falando sobre isso. Isso aí já... Nós deveríamos estar dando a notícia de providências já tomadas. Quando, na verdade... Recuperação de solo, recuperação do meio ambiente. Aqui, nossa, aqui eu ouço bem... Isso, mais de 20 anos, eu ouço falar que nós íamos ter um oásis aqui em Jacareí, na recuperação do Porto de Areia. Até agora, nada. Depois dessa intervalo, eu volto já já. Não sai daí. Muito bem, já estamos de volta com a nossa opinião aqui pela TV Cidade para a região aqui de Jacareí, também de São José dos Campos. Eu vou falar aqui, antes de começar o programa aqui, sobre o problema do mais médico. A gente falou do ano passado, a gente falou da semana retrasada, e agora a gente volta no assunto, né? O que você pode falar para a gente? Olha, o que a gente está ouvindo são reclamações a respeito da disfunção, vamos chamar assim, da desvirtuação do programa. O mais médico foi prometido, o mais médicos, foi prometido para que, para as cidades que não têm... O mais médico, né? O mais médicos, né? O mais médico. Programa mais médico. O programa, sujeito ao programa, mais médico. O programa mais médico. ele foi prometido para cidades que não tinham recursos médicos, assistenciais e tudo mais. E, no entanto, as cidades maiores é que estão fazendo, estão aderindo ao programa. Estão entrando, inclusive, em choque com os médicos, dos médicos profissionais da rede, já contratados, médicos brasileiros. Então, é preciso que a gente chegue num consenso para saber exatamente a que vieram, qual é a política correta, e agora, que já foi feita algumas experiências a respeito, a gente vê como é que está isso. Para você ter uma ideia, das 39 cidades da nossa região, da região metropolitana do Vale do Paraíba, 21 estão fora do programa. E cidades pequenas, Piquete, que é o governo do PT, inclusive, Piquete e algumas outras estão fora do programa. E São José dos Campos tem, é a cidade que mais tem médicos de Cuba, médicos contratados de fora. Então, era preciso uma maior clareza nesse sentido. É, o que cabe, a gente tem que tentar convidar alguém da Associação Médica de Jacareí, da AMJ, para vir aqui e conversar com a gente, porque há um lado negativo, mas também deve haver um lado positivo. Alguma coisa tem melhorado. Eu até acho que os médicos que vieram de Cuba ou de outros países vão ter dificuldades, principalmente, no entendimento do paciente, problema de língua, de entendimento. Certo. E até saber se, de repente, houve algum problema na hora de fazer uma receita, se houve uma confusão, se alguém acabou piorando na sua saúde em razão de medicação errada, enfim, né? Eu acho que isso cabe, sim, não só à Associação Médica de Jacareí ou do Estado de São Paulo ou do Brasil, como também ao CRM, que é o Conselho, aliás, CFM, né? Que é o Conselho Federal de Medicina. E se bem que eles estão em cima disso aí, isso tem que ter uma cuidado, porque não dá para, eu acho que todo mundo tem que apoiar os médicos que chegam, porque falta médico aqui, ou se não faltam, os médicos daqui não estão cumprindo com aquilo que deveria ser cumprido. Então, os médicos estão chegando agora. É preciso ter toda uma adaptação. Isso demanda tempo. demanda tempo e acompanhamento. É, o desvirtuamento do programa que a gente tem medo que aconteça, que esteja acontecendo, é o seguinte, que não seja, mais uma vez, aproveitada a desgraça alheia, a desgraça popular, para se fazer alguma coisa não muito correta. Por exemplo, as cidades que realmente não têm médico, não têm condições de ter médico, e a gente sabe muito bem, isso era antes de se falar no programa, a gente ouvia dizer que os médicos não querem ir para cidades pequenas, os recém-formados, a não ser alguns abnegados que fazem grupos e vão e tal, mas ninguém quer pegar uma cidade distante. Nada mais justo que o governo fizesse um programa fizesse um programa como esse que foi apontado, para que essas cidades sejam atendidas ao preço que esteja se pagando agora, então, as duas partes ficariam satisfeitas, as três, aliás, o governo, o médico estrangeiro e o paciente. Só que, o que está acontecendo, está tendo médico onde, teoricamente, não precisaria, ou, pelo menos, não foi prometido que o programa supriria essas cidades e a gente está mandando dinheiro para fora do Brasil. Então, para que não se transforme apenas num canal de se mandar dinheiro para fora do Brasil, então, que se faça uma coisa bem feita, uma coisa justa, bem feita, bem planejada e por aí afora. Você vê que o programa tem lá o seu lado positivo porque o governo de oposição ao PT, por exemplo, já está prometendo que vai criar mais faculdades de medicina, facilitar mais o acesso de brasileiros à medicina, para que isso possa ser resolvido. Então, essa parte é benéfica porque a gente reclamava desse nicho fechado para essa dificuldade de se formar o médico. A verdade não é uma coisa só, a faculdade de medicina no Brasil é só para rico. Esse negócio é que... Ninguém gasta menos que 5 mil reais por mês. Muito mais que isso. Só isso é na faculdade gratuita. Exatamente. Você vai colocar uma pessoa que tem uma bolsa de estudo do Maús, por exemplo, na faculdade federal, ela tem gasto mensal sim e não é barato. Então, faculdade de medicina no Brasil é para rico. É por isso que lá fora as pessoas vão para lá, estudam medicina lá e depois vêm para cá fazer a revalidação que é muito mais em conta. Isso é em Cuba, é na Bolívia, Américos na Bolívia, no México, são faculdades muito mais baratas para se cursar medicina. Todo mundo viaja, faz a faculdade lá, alguns ficam e outros vêm para cá para tentar fazer o exame de revalidação para poder trabalhar aqui no Brasil. Então, é o problema que é político, é governamental, é social. Agora, que precisa de médico? Precisa. Agora, como é que... Outra coisa, não dá para vir um médico aí de Cuba para ganhar 10 mil reais por mês, que é o que se fala, também não sei se é verdade, para ganhar 10 mil reais por mês, desse 10 mil, ele é obrigado a ver 7 mil para alguém e fica com 3 mil e ter uma vida aí, realmente, uma vida, uma qualidade, uma sobrevida, porque não tem nem qualidade de vida, né? Agora, um médico que trabalha 8, 10, 12 horas por dia e não tem qualidade de vida, ah, está de brincadeira, está a hora de realmente tomar atitude. Eu condeno os médicos, falei que isso é uma passada, respeito a classe, mas eu os condeno quando eles não cumprem com a carga horária deles, que eles não vão lá para atender porque estão preocupados com o consultório, com o hospital. Agora, também, os médicos que vêm de fora, também, precisam ser respeitados, se estivou. Então, acho que as duas coisas, os dois lados da balança, precisam de equilíbrio. Conseguindo equilíbrio, a coisa toca. Agora, pergunto, é preciso que todo mundo se una, conselhos regionais de medicina, conselhos federais de medicina, governo federal e coloque a ordem da casa. Como está? Parece-me, parece-me, não tenho certeza, vocês também militam em outro município, pelo outro, você até tem a saber. Mas me dá a impressão que hoje, as reclamações por falta de médicos são menores. Eu sinto isso. Existe algum problema, tal, às vezes, falta o médico numa UPA, num lugar aí, não só aqui em Japereí, como também em outras cidades, São José dos Campos, mas parece que as reclamações por falta de atendimento são menores. Eu posso estar errado. É o que eu estou achando. É, o sistema é bastante complexo. O que está acontecendo agora, Clemente, é que está havendo, o pessoal acordou sob pressão, acordou por causa dos mais médicos e até mesmo por causa dos reclamos populares, eles estão acordando para organizar bem a situação. Por exemplo, o que existe hoje na rede pública? Uma triagem de emergência, uma triagem de graus de emergência. Então, se chega lá num pronto-socorro uma pessoa que quer um atestado médico numa segunda-feira, ele vai esperar o dia inteiro se esse pronto-socorro dá atestado médico. A nossa Santa Casa não dá, mas dava antigamente. Então, na segunda-feira, tinha lá 200, 300 pessoas querendo um atestado médico porque faltou no emprego, para faltar no emprego na segunda-feira. Aí também, que é entre nós, né? Falta aí uma... a situação é complexa, ela não é. Não podemos botar a culpa só no médico, só no governo, é todo mundo se conscientizando de que a gratuidade do sistema público não é, na verdade, você não paga. Sempre tem gente pagando a conta. Então, não se pode abusar do jeito que está. não é porque tem um médico de graça que você vai lá, você falta do serviço e vai lá buscar um atestado médico. E outra coisa, vamos falar em prevenção. Hoje falam em prevenção, prevenido é melhor do que remediar. Então, hoje há um trabalho também dos governos para ao invés de curar a doença, não, prevenir, para que ela não chegue até a pessoa, até o indivíduo. Acho que esse é um caminho muito bacana. Só que tem a indústria farmacêutica no meio atrapalhando. Então, vamos fechar o Brasil, o Brasil vai embora, porque realmente... Nós precisamos, Clemente, acordar. Nós estamos agora em época já de campanha política. A gente precisa conhecer bem e não é fácil, não é fácil, porque é muito complexo. A gente vive eleição, você sabe disso, durante tanto tempo, na modernidade, neste século, e a gente sabe que a... É só ver o programa gratuito da televisão. O que eles dizem? Eles dizem coisas que viziam há 30 anos atrás. A mesma coisa, olha, agora vai melhorar, viu, porque... Então, a culpa não é do povo... A culpa é um complexo, todo mundo precisa se entender. Precisa haver, realmente, a culpa... O que menos interessa é achar o culpado. O grande problema do brasileiro, brasileiro, é que quando acontece uma coisa ruim, a gente busca o culpado, a gente tem que buscar a solução. O culpado, você deixa para depois, deixa a justiça cuidar dele. E como é que busca solução? Como é que soluciona um problema desse quando existe a indústria farmacêutica gerindo em cima da coisa? Nós temos que conversar com o representante da Associação Médica que já se comprometeu a vir aqui. Vamos ver se no próximo programa nós podemos trazê-lo. Ele virá aqui e vai conversar sobre esse assunto para que nós não cometamos nenhuma injustiça nesse sentido. Outra coisa, você fala da indústria médica e de repente se entra em uma Santa Casa, por exemplo, o estado deplorável que está aquilo, é uma pena, é uma Santa Casa que tanto benefício traz ao município, oferece ao município a sua população e está lá, né? Largado, jogado a Deus dará. Infelizmente, essa é a realidade, né? Então, acho que ainda bem, Veloso, que é uma hora que a gente é meio duro com as coisas, mas nós temos também na cidade excelentes médicos, né? Que conseguem fazer milagres com o que ele tem na mão dele, né? Ele vai, ele resolve, ele faz, ele cuida do paciente, ele cuida do doente, ele dá um jeito e acaba resolvendo, né? Porque eu fico imaginando você entrar no hospital, um médico que o principal trabalho dele é realmente o cuidado com o paciente para que ele não pegue uma infecção e entra no hospital com aquela cara, deve dar um desespero, né? Claro, eu, e a gente sabe, infelizmente, nós temos que dizer, existem alguns médicos que são assim, ou a maioria assim, deveriam ser todos assim. sabe aquele célebre juramento que a gente aprende, aprendia no início quando se ouvia falar de médico, o juramento de hipócrita que o médico deveria fazer quando se formava, não é mais obrigatório porque começou a virar o juramento de hipócrita, né? Às vezes. A única coisa que é obrigatória aqui, gente, é encerrar o programa que terminou no nosso tempo, a gente volta semana que vem com mais opinião pela TV Cidade. Você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até semana que vem. Obrigado, talvez até nós já tenhamos aqui um representante da Associação Médica, vamos discutir esse assunto que é de interesse de todos nós, ok? Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto